Excelência, tem cinco minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres pares. Mato Grosso do Sul, um Estado com uma história republicana recente, uma história fundiária recente, um Estado de convivência pacífica entre os brasileiros que lá vivem, que passam a narrar os ocorridos de sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira naquele Estado. Acho que é de interesse de todos os parlamentares aqui. Na semana passada, deputado Chico, chegou a informação que a comunidade indígena, na cidade de Antônio João, cansada de aguardar a decisão do STF, que já tem dez anos debruçada sobre aquela questão e não se manifesta, decidiu, na sua ótica, entrar na área que havia sido homologada e ocuparam as fazendas do que seria homologado. Os proprietários chamaram uma reunião, eu para lá me dirigi, na sexta-feira, em Campo Grande, o senador Moca, o deputado Tereza Cristina, do PSB, dessa casa, o deputado Marum, ouvimos a angústia das pessoas, eles convocaram, chamaram, uma reunião para sábado de manhã, na cidade de Antônio João. Eu estava no outro lado do Estado, eu estava em Cochinha, tarde e à noite, mas algo me dizia que eu devia ir e fui. Chegando lá, a presidente do sindicato, que é proprietária de uma dessas áreas ocupadas, nós sentamos numa mesa, o senador Moca, eu, deputada Tereza, ela fez um desabafo sobre tudo o que ela entende que ocorreu de desmandos na vida dela, na situação que ela estava, mostrando que estava com as calças, a camisa do marido, que não pôde tirar nem as roupas da sua casa, e que ela decidir, a deputada Andres, naquele momento, ir em direção à casa dela, para morrer, para qualquer coisa que fosse acontecer, e naquele momento chamou as pessoas para irem a essa propriedade. Eu sentado, estava na cadeira, todas as pessoas da reunião levantaram e foram em direção a essa propriedade. O senador Moca e a deputada Tereza ponderaram que não estavam ali para isso, que iriam fazer interlocuções com o governo federal, com o governo estadual. Eu me senti numa situação, como parlamentar e como médico, impelido a ir. Fiz ligações para o governador, não consegui falar. Falei com um deputado estadual pedindo que mandasse alguma viatura, algum camburão, alguém. Consegui ligar para o presidente desta casa, que me atendeu em Nova York. Disse a ele, eu estou aqui em Antônio João, e como parlamentar, eu vou até lá para tentar mediar um conflito que deve ser de grandes proporções. Peço ao senhor presidente que ligue para o ministro da Justiça e mande força de segurança para aquele local, que lá provavelmente não pega o celular. E fui àquele local. No meio do caminho, encontrei um camburão da polícia militar. Parei. Falei, o senhor entre. Quantos carros passaram para lá? Mais de 50 carros. Fui, cheguei e encontrei a seguinte cena. Os proprietários com seus carros parados, uma fila de três, mais ou menos 30, 40 carros, uma sede de uma fazenda cercada, um pátio, um pequeno mataburro, uma barricada, algo em torno de 15 índios do sexo masculino, umas 10 a 15 índias, muitas com crianças no colo, para o lado dos proprietários. Mulher, criança, idoso, tinha de tudo. Consegui arbitrar um espaço entre os dois, consegui estabelecer com muita dificuldade. Levantei a camisa para mostrar que não estava armado, me identifiquei como parlamentar, chamei dois jornalistas que lá estavam e falavam Guarani, está aqui o deputado Zeca, que sabe a questão da linguagem naquele local, tentando entrar para dentro, porque achava que se eu entrasse, poderia evitar uma situação de conflito, não fui, não consegui a minha dificuldade de me fazer entender. Após 40 minutos de negociação, os proprietários entraram nesse pátio, uma cena de barbárie, uma confusão generalizada, haviam pessoas armadas dos dois lados, haviam crianças dos dois lados, haviam pessoas de idade dos dois lados. Após 5 a 10 minutos de batalha campal, para concluir, deputado, os índios saíram, eu gostaria, até para que todos tivessem noção, gostaria de solicitar que vocês me permitissem concluir, deputado Chico, deputado Jean. Saíram os índios desta propriedade, ali consegui uma antena, conversei com o senador Moca, que disse que a força de segurança estava a caminho, aguardei por duas horas, me perdoa, deputado Alice, mas eu acho que isso é importante de registrar. Após duas horas, nesse íntere, esses proprietários saíram para defender uma ponte de madeira que teria sido jogada óleo diesel e que iria ser incendiada, e aí ninguém mais entraria nem sairia, eu permaneci nesta sede, quando a força de segurança chegou, ela rapidamente viu que ali já não havia conflito, fomos em direção a esta ponte, que eram metros de uma segunda sede, aonde já tinha havido outro conflito, haviam marcas de bala na porta de caminhonetes, haviam proprietários dentro da casa, da fazenda, um terreno inclinado, um riacho, do lado de lá do riacho, uma casa de funcionários com os índios, e uma situação de enfrentamento. A Força Nacional se posicionou de uma maneira horizontal, eu me identifiquei como parlamentar, disse a eles daqui para frente, coloquem um pouco de paz, de ordem, após 15 a 20 minutos, de uma mata a 800 metros, ouviu-se um estampido, deputado Ivan, seco, um único, tec, aquilo começou uma movimentação, os índios começaram a se movimentar, depois de 10 minutos, aproximadamente 15, vieram de lá pelo fundo, trazendo um corpo. Eu... Se tivesse ferido, eu faria o primeiro atendimento, não me foi permitido ir, o chefe da Segurança, da Força Nacional e da Polícia de Fronteira, para lá foram, eu fiquei a 25 a 30 metros, tive a sensação de que não havia flacidez, mas não examinei, não posso afirmar nada sobre tempo de morte, mas havia uma impressão de rigidez. O chefe da Segurança voltou da Força Nacional, falou, olha, eles afirmam que foi um rapaz de boné vermelho que lá estava, vamos levar o rapaz de boné vermelho preso, para que os índios vejam que foi tomada uma atitude, e vai sair no camburão, e os demais saiam no comboio, eu saí de lá por volta das 5 horas da tarde. Presenciei a total ausência do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal. Ou nós pegamos as pessoas moderadas de bem e procuramos um texto que contemple o direito dos indígenas à terra, que tenha celeridade, que lhes possa dar dignidade, e o direito da propriedade daqueles que investiram de boa fé, não grileiros, mas de boa fé, e encontramos esse texto, deputado Chico. Ou o que nós vamos ver são cenas como essa, se repetirem indefinidamente naquele espaço de chão e nos outros estados da federação. Eu faço aqui um apelo aos parlamentares, ao juízo dessa casa, para que não haja extremismos, mas que haja a construção de um entendimento no parlamento para pacificar essa relação, porque é mais uma morte, é mais um dia de violência no campo. Desculpe, deputado Alisson de Portugal, me perdoem por ter extrapolado o tempo, mas eu tinha que fazer esse relato aqui dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente.